A questão 20 fala sobre Trinômio do segundo grau E aqui você tem um Trinômio do terceiro grau? Não Isso aqui é um polinômio de terceiro grau X3 Então vamos ver aqui Considere os polinômios Q de X igual a isso aqui E P de X igual a isso aqui Terceiro grau Sendo A e B números reais Aqui são esses coeficientes Tais que A² menos B² Seja menos 8 Certo Se os gráficos de Q de X E P de X Têm um ponto comum Que pertence ao eixo das abscissas Ponto comum que pertence Ao eixo das abscissas A gente tem que ver o que isso significa Então é incorreto Afirmar sobre as raízes De P de X que Olha só, rascunho Como é que é o gráfico de uma Função do segundo grau? Um polinômio do segundo grau Ou trinômio do segundo grau É alguma coisa assim É uma parábola Formato de uma parábola Ela pode estar com a concavidade Para cima Ou com a concavidade Para baixo Ela poderá cortar O eixo X Ou não Então essa aqui Por exemplo Não corta o eixo X Mas dependendo dos coeficientes Pode ser que corte Pode ser que você tenha Raízes E pode ser até que Tangencie o eixo X Quer dizer Você teria apenas Uma raiz real Quer dizer São raízes reais E iguais Na verdade Né? Isso vai acontecer Quando você tiver Delta igual a zero Tá? Então o polinômio do segundo grau Poderá acontecer Uma dessas coisas aqui Bom E o polinômio do terceiro grau Como é que é o jeitão dele? O gráfico de uma função Do terceiro grau É assim Mas também pode ser assim Ela pode ser Assim também Bom E aí você poderá ter Três raízes Pode ser que o eixo X Esteja cortando O gráfico aqui Nessas duas voltinhas Então você vai ter Três raízes Pode ser que o eixo X Esteja aqui E você ter Uma raiz apenas As outras duas raízes Serem raízes imaginárias Imaginárias ou complexas Né? Aqui também Uma única raiz Mas eu não sei Como é que é Esse gráfico aqui Do terceiro grau Mas olha só Ele falou Que esses dois gráficos aqui Tem Um ponto comum Que pertence Ao eixo das abscissas Olha só Um ponto que pertence Ao eixo das abscissas É uma raiz Né? É um ponto onde o gráfico Corta o eixo X Então vamos fazer O desenho do gráfico Desses dois polinômios Contando isso Tem um ponto No eixo X Onde esses dois gráficos Estão se interceptando Então Alguma coisa Mais ou menos assim Está acontecendo Você tem aqui Essa função Do segundo grau Olha só X2 menos 2X Mais 1 Essa está fácil X2 menos 2X Mais 1 Isso aqui É o nosso polinômio Q de X Como é que é Como é que é esse gráfico? Moleza Isso aqui É um trinômio Do segundo grau Que tem quais raízes? Raízes repetidas Né? 1 e 1 Com cavidade Voltada para cima Então você vai ter Pode fazer assim Na verdade a gente Não sabe Olha só Eles tem um ponto comum Que pertence ao eixo das abscissas Então pode ser Alguma coisa Mais ou menos assim Bom é claro que Poderão haver Mais pontos em comum Né? Você tem aqui Um outro ponto em comum Além desse E lá para cima Vai ter um outro ponto em comum Porque essa curva Do terceiro grau Ela vai ultrapassar A curva do segundo grau Então Vai ter um ponto comum Lá para frente Tá? Mas eu estou interessado Nesse aqui Que o problema falou Existe um ponto em comum Que é Uma raiz Desses dois polinômios E essa raiz aqui Tá fácil de descobrir Ó São as raízes de Q de X Que são as raízes de Q de X Resolve essa equação aqui X2 menos 2X mais 1 É igual a 0 Mais 1 é igual a 0 Você vai encontrar X é igual a 1 E X é igual a 1 São as suas duas raízes Dá até para resolver De cabeça essa equação Né? Então Esse ponto aqui Onde esses gráficos Estão se interceptando É 1 Então você tem aqui Uma raiz 1 Desse polinômio De segundo grau Agora O polinômio De terceiro grau Ele também tem Uma raiz 1 Né? Olha só Esse polinômio aqui Que é X3 menos 3X2 Etc Ele também tem Uma raiz 1 Se ele tem Uma raiz 1 Quer dizer que ele tem Um fator X menos 1 Isso aqui vale Para qualquer polinômio Né? Se um polinômio Tem uma raiz A Quer dizer que existe Um fator X menos A Ele é X menos A Vez alguma coisa Vezes um outro Polinômio de grau menor Então a gente pode dizer Que esse polinômio P de X Duas coisas Que eu posso falar Eu posso falar Que tem raiz 1 E em consequência Ele tem um fator X menos 1 Ele é X menos 1 Vezes alguma coisa Do segundo grau Eu posso usar isso aqui E posso usar isso aqui São coisas equivalentes Né? Eu vou usar Essa Propriedade aqui Tem raiz 1 Porque eu O problema deu Que eles dois Passam aqui Para esse ponto Se tem uma raiz 1 Eu posso dizer Que o P de 1 Vale 0 Olha aqui O P de X É esse polinômio É o do terceiro grau P de X Então P de 1 É igual a 0 Quer dizer 1 é raiz Desse polinômio Do terceiro grau Questão de polinômio É assim Você tem que ir chegando As conclusões Então por exemplo Eu não usei isso aqui Mas usei isso Que são coisas equivalentes Mas esse aqui Vai te dar um resultado Mais rapidamente Olha só Se o P de 1 Vale 0 Eu vou pegar X E substituir por 1 Aqui nessa expressão Isso vai ter que dar 0 Olha só Fazendo X É igual a 1 Isso aqui vai ficar 1 ao cubo Menos 3 vezes 1 ao quadrado Menos 1 vezes A Mais B Isso tem que dar 0 Porque 1 é raiz P de 1 dá 0 Então daqui A gente vai tirar Que o A menos B Ou B menos A Bom Eu vou tirar A menos B Eu vou passar esse Menos A mais B Para o segundo membro Eu vou ficar com isso aqui 1 menos 3 Vai dar menos 2 Isso aqui vai ficar A menos B A menos B Então A menos B Vale menos 2 Para que isso aqui Vai me ajudar? É porque a gente tem Essa outra informação aqui Você lembra? Ele deu que A2 menos B2 É igual a menos 8 A2 menos B2 É igual a menos 8 O enunciado deu isso Só que A2 menos B2 É a mesma coisa Que A mais B Que multiplica A menos B Fazendo fatoração Então A mais B Multiplicado por A menos B Isso vai dar menos 8 Como ele deu aqui Que o A menos B Dá menos 2 Isso aqui vale menos 2 Então eu posso descobrir Quanto é que vale o A mais B O A mais B vale Menos 8 Dividido por menos 2 Menos 8 Dividido por menos 2 Que vai dar 4 Olha só Que beleza Agora Além de eu saber Quanto é que vale O A menos B Eu também sei Quanto é que vale O A mais B Então com essas duas informações Eu posso achar Quem é A e quem é B Olha só O A menos B Dá menos 2 E o A mais B Descobrimos quanto é que vale o A Descobrimos quanto é que vale o A E quanto é que vale o B Está aqui A igual a 1 E B igual a 3 Então com todo esse trabalho Nós descobrimos os valores de A e B Com isso a gente forma o nosso polinômio P de X X3 menos 3 X3 menos 3X2 E aqui o A vale 1 Então vai ficar menos X Mais B valendo 3 Ele está perguntando O que é incorreto afirmar Sobre as raízes de P de X A gente tem que encontrar As raízes de P de X Como é que a gente faz isso? Vamos fatorar ele Está fácil fatorar isso aqui A gente pode fazer Fatoração por agrupamento Olha que moleza Aqui entre esses dois A gente pode colocar X2 em evidência Vai ficar multiplicando X menos 3 E aqui com esses dois Vai ter também aqui um X menos 3 Só que a gente tem que colocar 1 em evidência não Menos 1 em evidência Menos 1 vezes X menos 3 Aí vai dar certinho Menos X mais 3 Então isso aqui é a mesma coisa Que a gente pode juntar Esse X2 com esse 1 Que tem X menos 3 aqui Que a gente coloca em evidência É uma fatoração por agrupamento Então isso aqui vai ficar X2 menos 1 Que multiplica X menos 3 Esse é o nosso polinômio E quando é que ele vale 0? Quando é que X2 menos 1 Que multiplica X menos 3 Vai valer 0 É quando esse fator for 0 Ou então quando esse fator aqui for 0 Ou seja O X vai ser 3 Ou então X ao quadrado menos 1 Valendo 0 Quer dizer O X vai dar 1 e menos 1 Mais ou menos 1 Mais ou menos 1 Sendo assim As raízes desse polinômio P de X São menos 1 1 e 3 Menos 1 1 e 3 Essas são as raízes de P de X Então sabendo as raízes Vamos responder o que ele fala aqui É incorreto afirmar sobre essas raízes Que podem formar uma progressão aritmética Isso aqui pode formar uma progressão aritmética? Sim A diferença desse para cá Esse menos esse dá 2 E aqui também A diferença desse menos esse Dá 2 também Então se você colocar eles nessa ordem Na ordem crescente Você vai ter uma progressão aritmética De razão 2 Também você pode escrever eles ao contrário 3, 1 e menos 1 Seria uma progressão aritmética De razão menos 2 Então podem formar uma progressão aritmética? Sim Isso é verdade Letra B São todos números naturais? Não Apenas 1 e 3 São números naturais Menos 1 não é um número natural É um número inteiro Mas não é um número natural Então isso aqui é falso Já achei a falsa Tem que encontrar qual é a incorreta É essa aqui Letra B Letra C 2 são os números reais A e B Como assim? É 2 são os números reais A e B Porque os números reais A e B São 1 e 3 E a gente tem aqui 2 raízes que são iguais a 1 e 3 Então 2 delas são os números reais A e B Realmente isso está correto É verdadeiro Letra D 2 são números simétricos sim Números simétricos são esses aqui 1 e menos 1 São números iguais com sinais contrários São números simétricos Então isso aqui também está correto Então a única que é incorreta É essa aqui Letra B Então a resposta do problema Que é a incorreta É a letra B De Bravo Música Música Legenda Adriana Zanotto